Depressão e Graça que venda esse tipo de literatura. Ali, nesse livro, eu trato de um modo um pouco mais abrangente desses conteúdos que aqui, de uma maneira panorâmica, eu tenho tratado com vocês. Na aula de hoje, nós veremos um pouco sobre a depressão e a tristeza que invadiu o coração de Jonas, e de modo especial, quando ele esteve diante de Nínive e viu que Deus não destruiria aquela cidade como ele gostaria que o Senhor destruísse. Eu quero, então, dar como título a essa videoaula Quando a ira e a amargura nos derrubam. E o texto base é Jonas, capítulo 4, versículo 3, no qual nós lemos agora, ó Senhor, Tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Existe um conhecido ditado popular que diz que não adianta a gente chorar pelo leite que foi derramado. Não adianta a gente chorar ou reclamar por alguma coisa que se perdeu e que já passou e que não tem como a gente voltar atrás. Seja pela vida de alguém que a gente perdeu, um parente que morreu, que faleceu, seja a nossa saúde que também a gente perdeu por algum acidente ou por alguma razão. É muito comum, no meio da pressão e do estresse em que vivemos, as pessoas viverem esse tipo de tensão e algumas vezes até mesmo explodirem em ira, falarem duro ou forte, machucando pessoas por conta de um sentimento triste que elas estavam vivendo ou passando. Explodindo com pessoas que não têm nada a ver com os nossos problemas, que, enfim, não são a razão pela qual nós estamos sofrendo. E essa dificuldade em se controlar, em ser manso, acompanha o ser humano e é, por natureza, algo que brota em nós quando o nosso coração está irado ou está distante de Deus. E é natural que a gente veja esse sentimento florescendo dentro de nós e que a gente dê vazão a ele para que ele possa resultar em explosão e briga com outras pessoas. E a Bíblia diz que as nossas palavras, elas podem tanto salvar quanto matar alguém. E elas nunca devem ser usadas com o objetivo de destruir alguém. E assim são as nossas palavras. Não adianta chorar o leite derramado, como eu falei no início da videoaula. Ou seja, quando nós lançamos uma palavra diante de alguém ou para uma pessoa, nós não temos como voltar atrás. Uma palavra bem colocada vai abençoar e vai ficar guardada no coração daquela pessoa por muito tempo. Mas uma palavra mal dita, uma palavra mal colocada vai ficar também ressoando no coração daquela pessoa por muito tempo. E a Bíblia fala que as nossas palavras nunca deveriam ser usadas para machucar ninguém. E eu gostaria que a gente visse de um modo especial o que o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 3 do seu livro, da sua profecia, sobre o uso da nossa língua, sobre como é que nós podemos usá-la tanto para abençoar quanto para destruir a vida de alguém. Tiago capítulo 3, versos 2 a 10. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rígios ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Verde como uma fagulha, põe em brasas. Tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. Carregado de veneno mortífero, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago capítulo 3, versículos 2 a 10. Essa é a nossa língua. Ao mesmo tempo tão pequena, mas também tão destruidora. Quem é capaz de segurar a própria língua? Você é capaz de dominar, de segurar a sua própria língua? Me parece difícil que exista um ser humano capaz de controlar a sua própria língua sempre, o tempo todo. Há, sem dúvida, aquelas pessoas que perdem o controle com mais facilidade. E há aquelas que seguram mais, mas que em algum momento, por alguma pressão, por alguma irritação, acabam explodindo e usado também, usando a língua de uma maneira como não deveria. E eu tenho pra mim que nenhum de nós é capaz de dominar plenamente a sua língua em todos os momentos da vida. Sempre existirão momentos em que a gente não consegue se segurar. A gente pode até ter controle numa situação ou nem outra, mas nem sempre a gente vai conseguir vencer a nossa capacidade, vencer a tentação de ficar com a boca fechada. Isso porque o coração do problema é o problema do nosso coração. Enquanto o nosso coração estiver cheio de ira, cheio de expectativas, e que muitas vezes não são correspondidas, nós estaremos dispostos também e prontos para responder para a pessoa que, de alguma maneira, nos frustra, nos entristece, explosivamente. Apesar da língua ser a agente que demonstra a ira nossa perante os outros, o problema não está na nossa língua, o problema está no nosso coração. É no coração que, segundo Jesus, nasce a nossa ira pecaminosa. Portanto, se é do coração que a nossa ira nasce, que se é de lá que brotam todos os maus pensamentos, não só a ira, mas as facções, adultérios, assassinatos, mentiras, etc., é justamente o coração que precisa ser corrigido, que precisa ser mudado. Tantos outros males, a palavra de Deus diz, que nascem no nosso coração. E é por isso que nós precisamos cuidar de transformar o nosso coração. E quando a gente fala de coração, é óbvio também que a gente não está falando daquele músculo, não é? inerente a todos os seres humanos e que bate aqui dentro, bombeando o sangue para todo o corpo. A gente está falando da parte imaterial do coração nesse sentido mais espiritual, presente na vida de todos os seres humanos, a nossa alma, não é? Enfim, a Bíblia diz que o nosso coração, ou seja, a nossa alma, é desesperadamente corrupta e que ninguém é capaz de conhecê-la. E a Bíblia se vale de várias figuras de linguagem, de várias metáforas para tratar do problema relacionado ao coração humano. O coração e a língua, elas são figuras de linguagem para tentar clarear a nossa compreensão sobre qual é o real problema por trás do mal que nós temos na nossa língua. Como é que então a gente consegue controlá-la para que a gente, estourando com as pessoas, não fique triste a ponto dessa tristeza não passar nunca e acabar virando uma depressão. Pode ser essa a sua situação, pode ser que você já tenha vivido isso, pode ser que você conheça alguém que tenha passado ou que está nessa situação. Então, se é assim que a Bíblia se apresenta para nós, é preciso que a gente redobre a atenção. Todas as vezes que ela cita coração, todas as vezes que ela cita língua e todas as vezes que também a gente reage a situações para que a gente compreenda quais são as motivações no nosso coração que nos levaram a essa situação. Então, para que o nosso coração seja transformado, as nossas motivações precisam ser transformadas porque são elas, as nossas motivações que determinam os nossos comportamentos. Os comportamentos explosivos são resultados de motivações explosivas, geralmente excitadas pela ira, pela ansiedade, pela inveja ou pela frustração pessoal ou ainda pelo egoísmo mesmo. E são muitas as motivações que levam pessoas a explodirem com a sua ira. No caso do profeta Jonas, por exemplo, que é o nosso estudo desse vídeo, é possível que as motivações estejam entre o desejo que ele tinha de justiça, uma justiça vingativa, divina, contra os ninivitas, que Deus os mandasse para o inferno e os destruísse de uma vez, ou ainda a ansiedade sobre o que poderia acontecer com ele, Jonas, caso uma vez que ele estivesse ali em Nínive e pregasse a transformação, a mensagem de transformação, os ninivitas não viessem ali ouvir e ele viesse a ser assassinado por aqueles. Por isso que lá em Jonas, no capítulo 4, no versículo 2 a 4, nós lemos assim, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi por isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Eu peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, É razoável a tua ira? Quando a gente olha para as palavras de Jonas, elas parecem absurdas para nós. Como é que pode um homem que viu um milagre de Deus, um grande avivamento, centenas de milhares de pessoas se convertendo numa pregação que tinha uma frase, praticamente, se arrependam porque Deus vai destruir a cidade. Todo mundo se converteu, todo mundo se arrependeu, todo mundo teve o coração transformado e Jonas ficou triste com isso, porque no fundo Jonas queria que todo mundo fosse para o inferno. A Bíblia nos fala de um homem, Jonas, que aparentemente possuía um pavio curto, ou talvez nem pavio ele tivesse. E na Bíblia a gente vê a história desse homem que possuía um relacionamento com Deus, mas que por causa desse problema de uma ira pecaminosa, frequentemente chamado de pavio curto, ele sofreu, ele se entristeceu a ponto dele desejar a própria morte, que foi o que a gente leu no texto de Jonas 4 agora há pouco. E é por isso que eu associo a ira pecaminosa ao chamado pavio curto. E eu faço isso pelo fato de a ira em si ela não ser pecaminosa, não é errado você ficar irado. Deus se ira e ele não peca. E se a ira não é definitivamente pecaminosa, então é necessário que a gente compreenda por que é que ela se torna pecaminosa. A gente tem que se lembrar de Efésios 4, 26, onde nós lemos iraivos e não pequeis. Não se ponha o sol não é sobre a vossa ira. Ou seja, fica claro que ficarmos irados não significa pecado. A gente pode ficar irado sem pecarmos, como Deus fica irado sem pecar. E é óbvio que essa ira não está relacionada a qualquer outra coisa senão as motivações que fazem Deus se irar. E o que é que faz Deus se irar? Para que a gente saiba que tipo de ira não é pecado para nós. É a ira contra o pecado que é cometido contra Deus. Essa ira que faz com que a pessoa se entristeça pelo pecado e se indigne ou fique irado, irritado por causa ou contra o pecado. É a única ira justificável porque é somente contra isso que Deus se ira. Não existe, por exemplo, justiceiro no nosso mundo. Aliás, existir existe, mas não deveria existir. Deus não se agrada disso. Dessa justiça do justiceiro, não é? Isso não está ligado com a ira santa. Tipo, você ficou irritado porque alguém matou o seu vizinho. Você vai lá porque você está com raiva. A sua ira é por conta do pecado. Então, Deus mataria, você pode matar também porque a tua ira é igual a de Deus. Deus se ira contra o pecado, você também se irou contra o pecado. A ira santa é aquela que vê, na grande maioria das vezes, o pecado e o odeia, assim como Deus o faz. E para nós, para ficar muito claro, essa ira se justifica tão somente quando ela está relacionada a nós, ao nosso próprio pecado. Por saber que não é a sua função mudar ou julgar a outra pessoa, nós precisamos entregar essa pessoa que está em pecado através da oração para Deus, para aquele que pode julgar perfeitamente, para aquele que pode transformar a vida de uma pessoa. Só Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Para nós, é praticamente impossível nos livrarmos da ira pecaminosa e é impossível também que façamos com que os outros se livrem dessa ira pecaminosa, por mais que nós nos iremos contra o pecado dessas pessoas. Eu não creio que seja possível alguém dizer que nunca se irou. Todos nós nos irritamos pecaminosamente ou não. Via de regra, quase toda nossa ira é pecaminosa. Quase todas as vezes que a gente se irrita, a gente se irrita e a irritação traz consigo calúnias, fala mal da pessoa, inveja, assalto e outras coisas mais que assaltam o nosso coração e nos levam ao pecado. Querendo ou não, via de regra é isso que acontece conosco. Você já se sentiu assim alguma vez? Então, se não, saiba que a ira pecaminosa quando não tratada por Deus pode levar uma pessoa a uma tristeza tão profunda capaz de trazer a mente da pessoa inclusive pensamentos de morte. Pessoas que possuem uma ira pecaminosa mas não resolvem isso, não tratam isso. Vão deixando a coisa acontecer e rolar e passar quando ela menos imaginar. Essa ira pecaminosa e essa tristeza advinda da ira pecaminosa resultará numa depressão, numa tristeza profunda. Qual é a história lá de Jonas pra gente recordar? A história de Jonas é a história de um homem que Deus chamou pra ir pra cidade de Nínive. Ele deveria ir lá e crer na soberania de Deus e pregar e ele não foi. Ele pegou e entrou num barco que ia pra uma direção totalmente oposta. Então, tipo, se Deus mandou ele pro norte ele foi pro leste. Totalmente diferente. No meio da viagem dele Deus miraculosamente faz com que uma grande tempestade viesse. Os marinheiros não entendem o porquê daquilo. Eles começam a falar com seus deuses. Aí eles jogam sortes e a sorte cai sobre Jonas. Jonas diz realmente eu tô fugindo do meu Deus. Me joga no mar que tudo isso vai passar. Eles não querem, Jonas insiste. Eles jogam a tempestade e acalma. E aí ali um grande peixe engole Jonas. Jonas passa três dias e três noites no ventre do grande peixe. Ali ele ora ao Senhor justamente as palavras de um salmo e aí Deus ouve a oração dele. Ele se arrepende do que ele fez. Deus o perdoa e Deus dá ordem pro grande peixe. Do mesmo jeito que Deus deu ordem pra Jonas e Jonas não obedeceu na primeira vez. A diferença é que o grande peixe, na primeira vez que Deus fala, o peixe obedece e vomita Jonas na praia. E ali Deus manda ele ir pra Nínive de novo. E aí ele vai de novo. E quando ele vai, ele vai totalmente descrente. Porque na cidade de Nínive, uma cidade violenta, uma cidade fundada por Nimrod, assim como Babel, Reobotir, Calá, Recém e outras grandes cidades da antiguidade eram cidades conhecidas pela sua imoralidade e violência. Ele tinha medo de ir pra lá. Muitas cidades, dessas cidades, tinham em suas entradas pessoas mortas penduradas. Pessoas mortas apodrecendo. E essa era, essa era a placa de bem-vindo da cidade. Pra que todo mundo que chegasse ali soubesse que se fizesse alguma coisa errada seria morto. Imagina Jonas passando nessa cidade, entrando na cidade dizendo, vocês todos vão morrer porque Deus vai destruir vocês. Ele sabia que provavelmente ele não sairia vivo. Que aquele, era uma viagem sem volta. Era o último dia da vida dele. Por isso que ele quer fugir pra outro lugar, porque ele quer continuar vivo. E talvez, uma outra razão é porque ele sabia também da fama daquela cidade. E era justo que todas as pessoas na época quisessem que Nínive fosse pro inferno. Era como se hoje nós pegássemos uma gangue de estupradores de crianças ou uma gangue de bandidos que cometem outros crimes hediondos e víssemos essas pessoas diante de um evangelista. Era como se nós desejássemos que elas fossem presas e fossem pro inferno. Era isso que talvez também estivesse no coração de Jonas. Mas o ponto é que quando ele vai, ele prega de uma maneira rápida, ele corre em um período três vezes menor do que ele gastaria para passar toda a cidade, ele passa três vezes mais rápido e curiosamente todo mundo se arrepende. Todo mundo pede perdão a Deus. O rei da cidade se cobre de pano de saco numa expressão de arrependimento. Do mais novo ao mais velho, todos começam um jejum pedindo perdão a Deus e Deus perdoa e mais de cem mil pessoas se convertem diante de uma pregação totalmente despretensiosa, de uma pregação na qual o pregador duvidava, até nem queria que o povo se convertesse. Pelo contrário, queria que por meio daquela pregação eles fossem condenados, mas eles se convertem. E aí o que acontece com Jonas? Ele fica triste. Ele fica irritado. Qual é o problema do Jonas? Jonas, ele tem ira no seu coração. Jonas, ele tinha ira contra a cidade de Nínive. Ele sabia dos pecados cometidos ali e no fundo do coração ele torcia para que Deus os mandasse para o inferno. Lá em Jonas 1, no verso 2, Deus diz, desponte, vai à grande cidade e clama contra ela porque a sua malícia subiu contra mim. Ou seja, Deus via que tinha maldade. Jonas foi. Jonas pregou e, enfim, o que acontece em capítulo 4, versículo 11, lemos assim, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Muitos estudiosos dizem que essa contagem aqui de 120 mil pessoas talvez não dissesse respeito a todas as pessoas. Talvez os homens ou talvez aos homens e mais uma parte da liderança. A maioria dos estudiosos dão conta de pelo menos 300 mil pessoas que ali viviam. e essa cidade, Naum, no capítulo 3, versículo 1, diz que era uma cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta a sua presa. Ou seja, uma cidade sanguinária, disse o profeta 1 no capítulo 3 da sua profecia. O que Jonas tinha no seu coração? Aquilo que todo mundo tinha. Essa cidade tem que acabar. Mas Deus tinha planos que não eram como os planos de Jonas e dos demais da sua época. De repente, Deus chama Jonas para ele ser um missionário. Ele vai e prega. Todo mundo se arrepende. Todo mundo se converte. E aí, no capítulo 4, versos 2 e 3, como eu li no início, Jonas disse, Ah, Senhor, não foi o que eu disse quando eu estava indo à minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para a Tárcia, porque eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Ou seja, Jonas diz, Deus, eu sabia que o Senhor ia perdoar. Eu sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. E é por causa disso que eu fugi, é por causa disso que eu não queria pregar para eles, porque eu sabia que o Senhor ia perdoá-los. E aí, ele diz, no final da oração, Agora, Senhor, tira a minha vida, me mata de uma vez, porque para mim melhor é morrer do que viver. Por que Jonas tinha tanta raiva no coração dele contra a Nínive? Às vezes, me parece que a sua ira não é contra a Nínive, mas é contra Deus também, por Deus ser alguém misericordioso. Por que ele desejou a própria morte de tanta tristeza contra a conversão dos ninivitas? Razão muito simples, porque mesmo ele tendo conhecimento de Deus e havendo passado por uma experiência maravilhosa e grandiosa da misericórdia e do poder de Deus, Jonas ainda guardava no seu coração o problema da ira pecaminosa. Jonas deveria ter se despido, se tirado essa amargura do seu coração há muito tempo. Ele deveria andar com Deus, desejado andar com Deus, não é? Quem deseja andar com Deus precisa estar nu, precisa estar despido dessas vestes deste mundo, como ira, fofoca, inveja e tantas outras coisas, não é? Lá em Colossenses, no capítulo 3, Paulo diz isso, que a gente tem que se despir do velho homem e se revestir do novo homem no nosso linguajar, tirar de nós a linguagem obscena, a indignação, a ira, a maldade, a maledicência, tudo isso a gente tem que tirar de nós. Enquanto nós não nos despimos de todo o pecado e mal que há em nós, a gente permanecerá cometendo toda sorte de absurdo, cujo fim é a destruição da nossa própria vida. Então, na ira nossa de cada dia, nós todos somos desafiados a buscarmos a Deus e a nos arrependermos do nosso pecado, senão, será uma montanha russa. Às vezes a gente vai estar em paz, às vezes a gente vai estar em guerra, às vezes a gente vai estar bem com todo mundo, às vezes a gente não vai poder nem ver um pernilongo, um mosquito na frente que a gente vai sair dando tapa em quem quer que seja. Agora, qual que é o remédio para a nossa ira pecaminosa? A Bíblia nos ensina que a graça de Deus pode nos curar contra essa ira do nosso coração. E para conseguirmos essa cura, a gente não precisa de muita coisa, basta que a gente se submeta à autoridade da palavra de Deus, basta que a gente reconheça que nós estamos em pecado quando a gente ofende alguém e a gente é rude com alguém e que a gente precisa da graça dele para sermos libertos desse mal. Deus tem muitos conselhos sobre o nosso coração, sobre a nossa língua e tudo mais. E em Jonas, a gente vê como Deus também estava ali silenciosamente, presente, sempre, na vida dele. mesmo ao lado de quem estava com o coração cheio de ira pecaminosa. Deus poderia ter abandonado Jonas, mas Deus estava ali do lado dele. E embora o livro de Jonas termine sem nos contar qual foi a reação final de Jonas, ele termina nos mostrando que Deus continua ao lado da gente, mesmo quando a gente está obstinado no pecado. Sem dúvida, Deus não se alegra nem um pouco com o nosso erro, não se alegra nem um pouco com o nosso pecado. E de fato, os nossos pecados criam uma separação entre nós e o nosso Deus. O livro de Jonas termina mostrando Deus ao lado do pecador, Deus ao lado do irado, pronto para socorrê-lo. Ou seja, ao lado do Jonas, ao lado daquele que ficou triste por causa da plantinha que morreu quando Deus quis mostrar para Jonas que mais valia a vida de pessoas do que uma planta que hoje nasce e amanhã morre por conta de uma larva, de um animalzinho que vai lá e comeu todas as folhas daquela planta. Deus estará sempre ao lado dessas pessoas que por conta de uma ira no seu coração acabaram entrando em uma depressão. Você está pronto para pedir o socorro de Deus para a sua vida se você vier entrar nessa situação? Você está pronto para pedir para que Deus te dê o domínio próprio? Está pronto para clamar a Deus para que Ele tire do seu coração todo esse impulso, essa propensão para explodir com alguém? Peça a Deus e que o Senhor te amance, que o Senhor te domine, te dê o domínio próprio se não for Deus ninguém vai te dar e você mesmo não se dará. Que o Senhor possa te ajudar a ser um referencial entre as pessoas com quem você convive. De uma pessoa cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, mansa, não porque conseguiu se amansar, mas porque foi amansada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Encha-se de Deus para que você de fato desfrute de toda a felicidade que só o Senhor Deus pode trazer ao seu coração. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe